E aí pessoal, aqui quem fala é Daniel, trazendo mais um vídeo de plantas aqui pra vocês e no vídeo de hoje mostrar uma coisa linda, ó, nossa senhora, que maria, olha isso Bom, hoje é dia 3 de fevereiro de 2022, está de tardezinha, então boa tarde pra vocês Eu tô fazendo uma sequência bem grande de vídeos agora, de todas as minhas, da minha coleção de suculentas aqui, de plantas Não só de suculentas, né, mas vai aqui uma outra que não é suculenta E agora, né, fazer sobre essa daqui, que é uma planta magnífica também, magnífica, magnífica Que é o castelo de fadas, né, o cacto castelo de fadas Que também é pra variar, eu esqueci o nome científico dela Cara, eu tô esquecendo o nome científico de todas, é triste, mas é isso Olha só, uma coisa interessante que eu vi sobre essa planta, é que ela não é pequena Eu achei, né, que tipo, ela ficasse assim, né, pequena pra sempre, sabe Nunca ia crescer muito mais que isso Porém, eu vi vídeos no próprio YouTube De cactos desse mesmo cacto aqui, muito grandes Do tamanho, quase como se fosse um mandakaru, sabe O que eu achei estranho, sabe, porque no vídeo que eu vi, ele não conseguia manter sustentação Não tinha sustentação, sabe Então, ele fazia toda essa forma de castelo, sabe Só que sempre tinha uma que crescia muito maior Grossona e grandona, sabe O que eu achei meio estranho, sabe E assim, eu fiquei curioso de ver, né, como é que uma fica desse jeito, né Então eu tô pensando em plantar uma delas aqui Em um espaço bem grande, sabe Que eu tenho essas mudinhas aqui, que eu tirei dela, né Que essa daqui é a minha matriz, meu matrizeiro Tá nesse pote de garrafa aqui, né Mas ela tá magnífica, magnífica Dá pra tirar uma, tipo Pra tentar fazer mudas dela, né É muito, muito simples Você só precisa de, literalmente, um dedinho desse Só arrancou um dedinho desse, pronto, você já tem uma muda É extremamente fácil de se fazer Todas essas daqui foram feitas assim, né Eram desse tamanhozinho aqui Elas estão aqui com seis meses, eu acho Mais ou menos E é extremamente fácil Coloquei, enraizou E ela começa a crescer E multiplicar dessa forma aqui, né Por isso que ela tem o nome de Castelo de Fadas, né Que ela forma assim Essa forma como se fosse um castelo, né Como se tivesse as torres de um castelo Eu já vi Quer dizer, eu já vi, não Eu não vi, né Ainda a floração dela Não encontrei ainda na internet Porque eu também não procurei direito Mas Apesar de que Ela não precisa de floração pra ser bonita, né Porque, pô Linda demais Essa forma que ela assume, sabe E esses espinhosinhos bem pequenininhos que ela tem Que não são Que são praticamente inofensíveis, né Eles são bem pequenos e bem finos E quando sai um Que parece que vai machucar Não machuca Ele é bem molezinho Então Isso acaba que, tipo É muito fácil de manejar Muito fácil de cuidar, né Elas Exigem pouco, né Como pode ver Eu plantei elas aqui nesse spot Com pouco substrato, né E elas cresceram super bem Tem uma aqui que tomou chuva Que tomou bastante chuva E ela não morreu, né Não foi Não é tão frágil Quanto algumas outras aí, né Que tomam uma chuvinha e já Ah, vou morrer Então, assim Extremamente fácil de cuidar, né Recomendo gigantescamente Essa planta aqui Muito fácil, simples E ela, assim, né Se você deixar ela no sol Por umas poucas horas Durante o dia Ela pode ficar muito bem dentro de casa, sabe Mas, óbvio que ela precisa De sol pleno Turricando na cara dela Por um período Ponte-hora, sabe E se você deixar ela É Com Como pode ver Essa daqui Se você deixar ela É Se estressar Hidricamente, né Ela começa a ter Uma coloração vermelha Olha só Essa daqui Tá assumindo uma coloração Mais avermelhada, né Porque essa daqui É a única que eu tô deixando Um pouco mais De sede, né Ela é Se der pra reparar Ela aqui é um pouco mais mole Que as outras As outras são bem durinhas, ó Já essa daqui não Ela é bem mole Ela dobra Bem mais facilmente E Mas Porém Ela tá sadia, sim Ela não tá É É Não tá Sofrendo Nem nada do tipo, sabe Ela tá bem, sim Ela só tá com menos água Que as outras, sabe Essas outras aqui, por exemplo Ela tá até Essa daqui tá até gorda, assim, sabe Que tá com bastante água Entendeu E É isso, sabe Castelo de Fada Planta magnífica Linda demais Uma das Meus cacos favoritos também E É isso Muito obrigado Quem está acompanhando Se você gostou Deixa um like Se você gostou Deixa um comentário E vamos compartilhar Vamos criar uma comunidade bacana De plantas Beleza, pessoal Muito obrigado E até a próxima